Música Eu sou o Luiz Gustavo, é aluno de Jackson Fox, meu sonho é ser um baterista que nem ele. Eu estou muito feliz por estar aprendendo música com o Jackson Fox. Eu vou participar da banda marcial Juru Tenor. Oi, meu nome é Emila, estou muito feliz de participar da banda do professor Jackson. E vamos nessa. Oi, meu nome é Elizabeth, estou feliz de participar da banda do professor Fox. Nossa apresentação dia 7 de setembro foi um show com o Jackson Fox. Música Música